Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaracir de Lima Silveira. Trilhas da Libertação, leitura do capítulo. Perspectivas novas. Dispunham-nos a sair, Petitinga e nós, quando o benfeitor chamou, nominalmente, o nobre trabalhador de Jesus e aproximou-se cordial. Depois que fui apresentado, já que ambos conheciam-se há muito tempo, ele indagou-me generoso. O amigo tem interesse no estudo das obsessões? Atrai-lhe o assunto? Sim, respondi canhestro. Interesse-me muito por essa epidêmica alienação que avassala o mundo odierno. Petitinga, compreendendo a minha natural timidez, completou. É o nosso Miranda, desde quando se encontrava reencarnado, dedicou-se à prática da desobsessão e ao estudo dessa afecção espiritual. E, desde que aqui chegou, há quase 50 anos, prossegue nas suas pesquisas e vem de quando em quando, escrevendo para a terra, qual repórter desencarnado que busca informar e esclarecer os companheiros da experiência carnal, a fim de adverti-los e orientá-los sobre o tema, desdobrando os ensinamentos e instruções do emérito codificador do espiritismo a esse respeito. Assim sendo, propôs-me ele com gentileza. Teria muito prazer em convidá-lo a participar conosco de algumas atividades dessa natureza, a iniciar-se amanhã à noite. E somos também estudiosos da alienação por obsessão, buscando penetrar a sua profundidade e multiplicidade de aspectos que nos facultam os mais amplos e variados enfoques. O que me diz a respeito? Confesso, respondi interessado, que me será de inestimável e providência valia, se puder participar de atividades e pesquisas dessa natureza, embora reconheça os meus limites intelectuais e técnicos diante dessa enfermidade só esse. É, muito bem, concluiu com sorriso a Fábio. Avisá-lo-ei com alguma antecedência, qual a hora da partida, a fim de realizarmos a excursão à terra com objetivo específico, e examinarmos o problema. Despedindo-se com amabilidade, deixou-nos a agradável expectativa do próximo encontro para o mistério enfocado. Não podendo soptar o júbilo espontâneo, comentei com o amigo Petitinga, É, a experiência e o trato com os enfermos espirituais tem me demonstrado que a interferência psíquica de umas criaturas sobre as outras, desencarnadas ou não, é responsável pela quase totalidade dos males que as afligem, dentro, naturalmente, das injunções kármicas de cada qual. A ação mental de um agente sobre o outro indivíduo, se este não possui defesas e resistências específicas, termina por perturbar-lhe o campo perespiritual, abrindo brechas para a instalação de várias doenças, ou a absorção é de vibrações negativas, gerando lamentáveis dependências. Aí estão as ocorrências dos prazeres sexuais, dos amores descontrolados, em que um dos parceiros mantém a vampirização da vitalidade emocional do outro, ou ambos se exploram reciprocamente, tombando em exaustão, no entanto, permanecendo insatisfeitos. A raemissão da onda mental invejosa, cobiçosa, inamistosa, prende o eminente, emitente ao receptor, transformando-se em uma forma não menos cruel de obsessão. O agente não consegue desvincular-se da vítima, e esta, aturdida ou enferma, desequilibrada ou desvitalizada, não logra recompor a paisagem íntima, nem a orgânica de bem-estar, alegria e saúde. Quantos desencarnados pululam, vinculados uns aos outros, é indeplorável parasitose psíquica a alongar-se por longos períodos de infelicidade? Quantos outros, que sofrendo as exigências mentais dos amores e desafetos terrenos, que continuam direcionando seus pensamentos com altas cargas de tensões negativas sobre eles, incapazes de libertar, tornam-se-lhe vítimas inermes, padecendo atrozmente, sem conforto íntimo nem esperança, atormentados pelos apelos que recebem e não podem atender, bem como pelos ódios que os envenenam. Escritores e artistas que obitaram pela obscenidade, pela violência, pelo assodar das paixões viz, tornam-se escravizados aos que eles sintonizam e gostam das suas obras, revivendo os clichês mentais que eles compuseram na Terra e ora tornam-se-lhes fonte de tormentos inimagináveis. Ainda consideremos a técnica dos Espíritos obsessores mais impiedosos, que se utiliza de intermediários para as suas cruéis reivindicações, controlando-os mentalmente e induzindo-os à agressão aos viajores carnais. E teremos um elenco expressivo de obsessões que excedem o quadro tradicional da perturbação mais conhecida e trabalhada, que é a de um desencarnado sobre o outro encarnado. É, certamente, outros aspectos existem, sutis, aguardando penetração, análise e terapia correspondente. Calando-me por instantes, Pititinga concordou com a exposição e acrescentou, É, comparemos o homem a uma árvore. As suas raízes de sustentação e nutrição fincadas no solo são o seu passado espiritual. O tronco é a existência atual. Os galhos e folhagens são as suas atitudes presentes. As flores e os frutos serão o seu futuro. Se as raízes permanecem em solo árido ou pantanoso, infértil ou pedregoso, a falta de vitalidade para manter a seiva termina por exterminar-lhe a vida que se estiola vagarosamente, mesmo que o ar generoso e a chuva contribuam para a sua preservação. Somente por meio da correção da terra, da sua adubação, é que as energias vitais lhe correrão por toda a estrutura, levando-a ao vigor, à fluorescência e à frutificação. E eu o ouvia bastante atento. E ele continuava. Em caso contrário, mesmo que consiga o desenvolvimento, este será incompleto, frágil, e a produção estará mirrada. nós sim também somos nós, espíritos em processo de crescimento. O nosso passado moral torna-se-nos o terreno de sustentação das raízes e tudo dependerá das ações praticadas que respondem pelas ocorrências em desdobramento. no exemplo da árvore com a presença da erva parasita sugando-lhe a seiva ou de insetos daninhos que a exploram, a morte por exaustão é inevitável. Do mesmo modo, ocorre conosco. Ao carregarmos parasitas psíquicos que nos debilitam, interferindo em nosso comportamento tal qual acontece no reino vegetal, eles passam a ter controle e força sobre a sua vítima que se exaure e consome. Nesse momento eu estava pensando como que a natureza nos dá lições o tempo todo. E meu amigo Petitinga continuava as raízes do invasor alcançam as sedes vitais do sustentáculo e são extirpadas com violência e logo adivém a morte do receptor. A terapia dirigida ao paciente assemelha-se a providência junto à árvore explorada, retirar o parasita e sustentar o tronco e cuidar da ceva. O ser humano deve-se oferecer recursos porque ele necessita desses recursos a fim de que os plugues de fixação ou as raízes se desloquem das tomadas por falta de manutenção, de imantação e lentamente o agente estranho e explorador devidamente esclarecido qual parasita vegetal da árvore podado seja retirada sem maiores prejuízos para o hospedeiro. e ele fez uma pausa mais expressiva e continuando ainda quando as criaturas nos conscientizar dos resultados excelentes do equilíbrio mental das ações novas da conversação edificante em últimas palavras da vivência das diretrizes do evangelho de Jesus aí a obsessão desaparecerá do nosso mapa desaparecerá do nosso mapa evolutivo por total desnecessidade não obstante enquanto houver predomínio na natureza humana dos baixos níveis de conduta das aspirações brutalizadoras o intercâmbio das energias desse gênero produzirá afecções psíquicas duradouras com terríveis reflexos na saúde física a mente que se fixa sobre outra sendo portadora de carga predominante sobrepor-se-á passando ao comando a energia deletéria de que se constitui bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou o destrocerá forçando a instalação de germes e vírus destruidores ou transmitindo em outros casos os sintomas das enfermidades que levaram o hospedeiro à desencarnação atacando o órgão correspondente e contaminando com a mesma doença e eu estava pensando a seriedade de todas essas informações que nós precisamos saber para melhor agir Petitinga continua essas obsessões físicas muitas vezes tomam o corpo mais amplo e vigoroso em processo de cegueira mudez surdez paralisia diversas por interferência de onda mental prevalecente sobre o corpo debilitado nos inúmeros atendimentos terapêuticos realizados por Jesus encontramos esse tipo de ação perniciosa e os narradores evangélicos expressam que ele destravou a língua abriu os olhos fechados e os ouvidos desenovelou as pernas impedidas liberou da construção dominadora das forças que subjugavam os doentes e os infelicitavam é de fato intervir nesse assunto Allan Kardec ao estudar a obsessão no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns comenta a experiência de um homem a quem os adversários desencarnados é confito de o ridicularizarem agarravam-nos pelos jarretes obrigando-o a joelhar-se diante de jovens senhoritas e ele não se podia furtar a situação vejatória quando na terra conheci diversos casos de pessoas com tuberculose pulmonar não só tuberculose pulmonar mas também larinja provocada pela interferência de inimigos desencarnados as úlceras gástricas e dodenais além das gênesis acadêmicas conhecidas alguns distúrbios cardíacos e hepáticos do aparelho digestivo em geral tem procedência nessa terrível contínua emissão de fluidos enfermiços que se infiltram nos órgãos que atacam eles descompensam o ritmo celular funcional provocando-lhes degenerescência e concluiu o companheiro dizendo quanto a excelência da terapia preventiva mediante a preservação da saúde moral do autoconhecimento do cultivo e vivência das ideias estipuladoras do progresso da harmonia e do bem geral que mantém a dinâmica do equilíbrio irrigando a vida com paz e sustentando-a em níveis elevados o indivíduo pois é responsável próximo ou remoto por tudo quanto lhe sucede conforme aspira delineia e de acordo com o que vitaliza ocorre depois quando nos despedimos e fiquei a sós puse-me a reflexionar a respeito das perspectivas novas hora em delineamento a visão holística da saúde considerei pensando possui grande abrangência de temas nessa interdependência de questões que predispõe à doença e fomenta ou fomenta ao bem-estar constata-se a necessidade de uma equilibrada observância de itens de natureza ética em vários ramos do conhecimento contribuindo para a harmonia o efeito mais imediato não deve ser o único a receber consideração e interrupção pelo fato de ser de alguma forma possível consequência de outros fatores que permanecem ocultos o terapeuta alarga então os seus horizontes de ação e transita por diferentes métodos que se ampliam durante as experiências psicológicas às psicobiofísicas aos acontecimentos ambientais ecológicos sociais morais e econômicos assim tornando-se um verdadeiro sacerdote do bem e não apenas um saneador de consequências sem o conhecimento do espiritismo difícil lhe será distinguir-se uma enfermidade física resulta de uma indução obsessiva ou se uma alienação mental não é portadora de típica psicogênese o preconceito ancestral que separava a física da metafísica esfacelou-se a medicina das terapias alternativas e das doutrinas psíquicas em geral e da espírita em particular cede lugar a um perfeito entrelaçamento pela identificação correta do homem e suas necessidades assim como dos melhores processos para a sua promoção o seu equilíbrio humano espiritual e social é não havia dúvida a respeito das perspectivas em tela que me eram muito agradáveis e convidativas pronunciando-me expressivo enriquecimento interior nesse comenos eu olhei a terra próxima envolta nas sombras da noite diluídas pela luminosidade das estrelas e deixei-me dominar por uma onda de gratidão a abençoada escola das almas acolhedora e incompreendida que espera por nós trilhas da libertação comentários de Guaraci de Lima Silveira Este capítulo 3 Perspectivas Novas ele é bem interessante porque havia terminado a preeleção ou a palestra ou a aula daquele professor espiritual o senhor que foi ali convidado para dar a aula então quando termina isso fazem perguntas mas ele faz um convite ao Filomeno se ele quer acompanhar se ele se interessa por estudar obsessões se ele quiser acompanhar os estudos que eles estavam fazendo sabe isso dá pra gente uma alegria muito grande porque você imagina você lá no mundo espiritual participa de uma reunião dessas e você é convidado para um trabalho olha quando nós somos convidados para um trabalho para um estudo significa que nós estamos com possibilidades para isso ou seja nós estamos em paz conosco estamos numa situação favorável estamos numa situação de harmonia por isso somos convidados o que aconteceu com o Filomeno ali foi isso aí esse convite de atividades dessa natureza das obsessões inclusive eles viriam aqui para a crosta para estudar isso e claro que Miranda aceita com muita felicidade e muito agradecido sabe e aí ele vai conversar com o Pititinga que é o amigo dele e vai falar sobre essas experiências com enfermos espirituais sabe que é uma coisa muito perigosa que pode acontecer conosco essa questão da obsessão ele vai dizer a emissão da onda mental invejosa cobiçosa inamistosa prende o emitente ao receptor transformando-se em uma forma não menos cruel de obsessão mas também é um jeito de ser obsessão então existem várias maneiras de obsessão obsessões mais mais leves até obsessões muito muito complicadas sabe uma grande parcela da humanidade sofre exatamente por isso porque ele não tem esse conhecimento do processo obsessivo às vezes não acreditam que o espírito existe o espírito desencarnado pode só estar atuando na psique de um espírito encarnado e isso tem feito muita gente sofrer porque não sabe buscar terapia não sabe como buscar essa terapia do aconselhamento principalmente nas reuniões mediúnicas na conversa com aquele que está atingindo que está obsidiando alguém e é preciso que a doutrina espírita seja esse momento seja esse local de ajuste entre esses espíritos que naquele momento não estão usando do amor estão usando de uma vingança o Allan Kardec ele vai comentar na Gênesis que no cerne de toda obsessão está uma vingança ou seja nós abrimos campo para esses obsessores e aí é preciso ter noção de como tratar isso então ele vai dizer que o nosso passado moral torna-se o terreno de sustentação das raízes e tudo dependerá das ações praticadas que correspondem pelas ocorrências em desdobramento vejam vocês que é importante sempre estarmos fazendo uma análise de nós mesmos o meu pensamento é meu mesmo Allan Kardec pergunta isso como você sabe se você está sendo obsidiado ou influenciado por um pensamento de um espírito então a resposta foi que o seu pensamento você conhece aquilo que não é o seu comum de pensar pode ser uma influência então aquelas influências positivas também claro que existem mas quando chega uma influência negativa uma vontade estranha pode ser a proposta de um obsessor que a gente tem que tomar muito cuidado eu gosto muito de analisar isso aqui que ele diz a energia deletéria de que se constitui esse processo da mente bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou o destroçará forçando a instalação de germes e vírus destruidores ou transmitindo em outros casos os sintomas das enfermidades que levaram o hospedeiro à desencarnação porque ataca órgãos e contamina com a doença por isso que é necessário entender esse processo necessário saber que a obsessão ela é uma intromissão de um outro ser no meu campo mental e eu preciso de ter que tomar cuidado para não abrir brechas para que isso aconteça então o espiritismo é uma porta que se abriu para a humanidade para entender essas coisas e entender também que é preciso saber é preciso conhecer é preciso estudar para se garantir com paz e com saúde sim tudo